Está bem que melhor mereças Pelos anos que trabalhaste Mas também nunca esqueças A família que deixaste E sou o primeiro a cantar Toda a mulher que não quer E sou o primeiro a cantar Toda a mulher que não quer A mulher que tem Que querweiseurar contigo A mulher que tem A mulher que tem A mulher que mande A mulher que mande Não, 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 não. Eu tenho aqui comigo um grande amigo natural de rato de peixe da ilha de São Miguel, o nosso querido amigo, incomparável artista, que vai por um nome muito conhecido, mas primeiro tenho que mencionar o nome verdadeiro dele, que é Paulo Daniel Cabral III, mais conhecido por o nosso Ye Ye. Ye Ye, amigo, estás aqui, de onde é que estás agora presentemente? Eu estou aqui no Canadá, eu gosto muito de estar aqui no Canadá, eu tenho muita pena que vêm-me embora para ir de São Miguel, vamos ver se vai voltar para o ano. Quantas vezes já estivesse aqui no Canadá? Já estive três vezes aqui no Canadá. Quem é que trouxe dessa vez? Essa vez, quem trouxe foi a Nelly Pé. Tu gostas muito da Nelly Pé? Gosto muito da Nelly Pé. E qual foi o show que tu fizeste para a Nelly Pé? De onde é que tu estiveste a tocar dessa vez? Estive na Teiraude, na Jete da Nose. E entraste lá para brincar com tu também ou não? Não, na brincar com tu, eu estava vendo os teus, eu saí de lá, porque eu ganhei-te, porque eu gostei de estar. E a reação das pessoas, eles gostaram de ir lá na Teiraude e tudo? Sim, a pessoa gostou de ir lá na Teiraude, que fez um grande show lá fora, lá na Teiraude, com a pessoa que tu. Dos outros artistas que estavam lá, qual foi aquele artista que te teve mais? Eu ouvi falar que te apaixonaste por uma voz da Calafónica. Como é o nome dela? Ah pá, foi a Nelly, a Nelly Pé. O meu amigo de Iaia, ela disse ao Iaia, tu estás parabéns, que fizesse um show para a Nelly Pé? Sim, sim. E conselhei-lhe de conselhar. E eu depois, nunca mais fizesse um espetáculo ao público, mas fizesse privado. Durante a semana, para a Nelly, eu não fui? Sim, eu fiz para a Nelly Pé, foi lá na Teiraude, eu conselhei, ela trouxe cá o Iaia e gostei muito. E tinhas outros amigos, ficaste na minha casa, não foi? Mas todos os dias saías com uns amigos, podes mencionar alguns amigos que gostassem muito que viesse a pescar. Qual foi? Tens algum que no fim de ter coração? E a que fui a pescar o Iaia, foi o André, e depois foi o meu amigo, o Paulo, o Paulo Silva, e depois foi o... Eu? Eu era todos os dias, dormia-lhes na minha cama todos os dias, não, na minha cama, no meu quarto. Já, todos os dias, já. E foi a Eduarda também, fui buscar lá acima a roupa, põe-lhe a vestir. A Eduarda escolhia a tua roupa todos os dias, até sempre bem vestida, não foi? Já, todos os dias, já. Mas como é que tu conseguiste vestir todos os dias roupas de frandes? Se a Sata chegou com as tuas malas cinco dias depois de chegar a chegar, como é que isso aconteceu? É, para acontecer, aconteceu as malas, era para vir a mala, fiquei louco, cinco dias para eu ir a esperar, e aí a vestir foi a roupas que as senhoras me deu, foi por causa disso. E as pessoas deram-te muita roupa boa, gostaste da reação? Muita roupa, muita roupa boa, eu gostei muito. Até teve uma senhora que tu não conhecias desses sapatinhos, dessa roupa, que foi uma coisa assim. Ah, a tua madrinha de Winnipeg? Minha madrinha de Winnipeg, eu gostei muito. O nome dela é... Ah, o nome dela. O nome dela é... tu é que sabes, não é? A Nália, a Nália, a minha madrinha é Nália, já. Ah, pretende, pretende, madrinha, não é madrinha natural, mas é uma grande amiga. Te vestes de Winnipeg também, não foi, uma vez? Não. Gostaste muito da Winnipeg. Eu gostei muito do Anípeg. Sim, sim. Portanto, tu gostas de vir ao Canadá, não é? Eu gosto de vir aqui ao Canadá. Sim. Hoje não era para estar aqui, porque a sata era para te levar para trás ontem, mas o Iaia ficou atrás. Como é que isso aconteceu? Isso foi por causa do avô que cancelou, agora o Iaia vai-se embora. Amanhã de manhã. Amanhã de manhã? E se a sata chega sem asas, como é que vai ser? Isso é pior. Isso é pior, pá. Isso é pior. Então, vais ficar na minha casa mais uma noite, não é? Mais uma noite e depois é que amanhã para ir se embora. Amanhã para ir se embora. E quando é que vais voltar? Se eu voltasse cá ao Canal e Putz, pegasse através da passagem, e aí eu voltava através para o Anípeg, que o selado está aqui no Canadá. Então, dessa vez, por ser bem recompensado, levas uns trocões para a tua mãe, não é? Quando chega a tua mãe, já está com saudades, não é? Falaste com a tua mãe, depois estás aqui. Já, eu falei com a minha motofuna, ela disse que o filho vai voltar para trás, vamos ver. E como é que passasse o dia hoje? Hoje não era para estar no Canadá, mas como é que passasse o dia? Eu passei o dia, foi com o Paulo, eu tive que mandar camarão, depois eu comia a canassana espargada, tudo. Sim, tudo, tudo. Mostra aquele prato tudo. O prato é que eu consegui comer, pá, enche a varia, foi por causa disso. Depois fomos à padaria, não foi? Exato, fomos à padaria, foi bom chão, foi por causa disso. Sim, sim. E quando aqui, o que é que comemos depois de chegar aqui na casa do Paulo? Comemos o que foi? Bom. Comemos bocas abertas, pá, aí, ok. Bocas abertas, bocas abertas é os pastéis, bocas abertas. Ele gosta muito de comer cornflakes, do que a gente chama aqui em Norte da Merta cornflakes. Como é que você chama cornflakes lá em Rápido Peixe? Chocopis. Chocopis. Só há uma confusão, quando ele chegava logo no primeiro dia, disse a Eduarda que era Chocopis. Era que eu todinha fiquei meio atrapalhada, não sabia o que era Chocopis. Então, e aí, e aí, o que é que tu disseste a ele? Eu disse, a Eduarda, quero comer Chocopis, pão, assolir aos Chocopis. E foste a misturar, não é? Fui misturar, não é? Porque o Carlos gostava de Chocopis, ele tinha visto o Carlos comer, enquanto ele comia o Chocopis, ele comia biscoitos com leite, não é? Não, biscoitos com leite, já. A minha rua mora uma supera, tem 20 anos e ainda não namora, é que há dias é para ser muito chá, aí foi ter vindo, está perto da hora, mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? É a mãe da criança, sei lá, sei lá, ele não estava lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? É a mãe da criança, sei lá, sei lá, ele não estava lá. Mas quem será? Do outro vídeo? Nega-se o dia que ela pode entrou. Mas viste a hora que a faça, tu vai destruir. O malandro do patrão que eu soupeira de viver. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? É a mãe da criança, sei lá, sei lá, ele não estava lá. Mas quem será? Não, não. Mas quem será? Mas quem será? Opa, 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 não é oi. Muito bem pessoal, eu gostei muito de estar aqui no Canadá, o Silvio, que é o marido da Nelly Pult, eu gosto muito, ele faz as minhas camisas para levar para Portugal duas, outras, o Pedro de Sasa, muito obrigado, e a Nelly Pult também que me ajuda muito. E aqui a dizer ao pessoal que é para onde se vai voltar através de cão e através de cantão nessas faixas. Ok pessoal, até para onde vocês quiserem. Vem cá. Está bem que melhor mereças, pelos anos que trabalhaste, mas também nunca esqueças, a família que deixaste.